Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Dona Lucila, de 80 anos, deu 5 horas para ser atendida. É desta forma que os doentes de dente são tratados hoje. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Alfonso Chico e com algumas notícias do proteja-teucilis.org. Hoje tem seu mês de dezesseis, da promoção relógio no dia do seu jornal antigo. Como muito gosto de um dia. Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção relógio do dia do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o relógio do dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos mais R$ 9,90. É isso mesmo. São apenas 20 selos mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Um dia. João e Maria. João e Maria eram casados. Um dia Maria saiu de casa e voltou umas três da manhã. João começou a mexer nas coisas de Maria e encontrou um colar de diamantes. Maria? O que é isso? Ganhei no binho. João não quis acreditar, mas engolia a desculpa. No outro dia, Maria chegou tarde e novamente com uma joia. João voltou a perguntar onde tinha conseguido. É minha semana de sorte. Respondeu Maria. João ficou indignado. Mais indignado ficava quando ela chegava a cada dia com uma joia e falava que havia ganho no bingo. Um dia Maria estava tomando banho para ir ao bingo e acabou a água. João, traz água... Como é que é? João, traz água para eu acabar de tomar banho. João veio com uma água aí no copo e entregou para ela que retrucou. Mas como é que eu... Mas como é que eu vou me lavar? Só com um copinho d'água. João respondeu. Lava só a cartela. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia pública. Mais quente do dia. Ministério da Presidência orienta a segurados a anunciar. INSS alerta sobre carta falsa para aposentados. Correspondência contém informações sobre valores de revisões de benefícios. No entanto, INSS não envia cartas com estes dados. Saiba, na página 28 do dia, como se proteger do golpe. Chefões do jogo do bicho são presos mais uma vez. Anísio da Beija-Flor, Capitão Guimarães e Turcão foram condenados pela Justiça Federal a 48 anos. Cada um por três crimes. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. E o INSS é eliminado do BBB12. Em briga acirrada com João Carvalho, o goiano deixa o reality show com 51,23% dos votos. Mais detalhes na página 46 da Associação Dia D e nas notícias do site Ofuxico daqui a pouquinho. Justiça autoriza a grávida de seis meses a fazer aborto de feto com má formação. Detalhes na página 10 da Associação Rio de Janeiro. Servidor do Rio. Veja de quanto será o bônus pago amanhã aos 50 mil que bateu metas na página 24 da Associação Economia do seu Jornal do Dia. Dona Lucila, de 80 anos, esperou 5 horas para ser atendida. É desta forma que os doentes de dengue são tratados aqui no Rio de Janeiro. Nos polos de atendimento, o repórter X de um dia também constatou falta de equipamentos e assentos para paciência. Dona Lucila Nogueira mostra a senha do polo da dengue de Campo Grande. Foi a senha nos 60. E ela disse. Aqui estou me sentindo pior. Detalhes nas páginas 12 e 13 do seu jornal do dia. Entre as páginas 34 e 37 da Associação Ataque, Hoje tem Vasco de Felipe e Fluminense na Libertadores. Fogo, espreia na Copa do Brasil. Nas páginas 38 e 39 da Associação Ataque, Ronaldinho aprova a volta do Imperador ao Flamengo. Adriano? É Adriano. Nas páginas 54 e 55 da Cunha de Léo Dias na Seção de Aver. Justiça pede bloqueio de lucros de teló. Liminar favorece estudantes que se dizem coautoras de Ai, Seu Te Pego. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Freios usavam o mesmo esquema de roubo de crianças em vários países. O tenebroso negócio de adoções de crianças na Espanha. Madri, Espanha. Desde a descoberta do negócio do tráfico de crianças na Espanha, o mundo está acordando. Já são milhares de pessoas sabendo que foram adotados. E estão investigando-se as ruas adoções eram parte do negócio obscuro de crianças em que estão envolvidos tanto a Igreja Católica, as igrejas protestantes e as agências governamentais. No caso da Espanha, pode ser visto claramente que no processo ilegal de adoção de crianças estão envolvidas a APA Católica, a Associação Espanhola de Proteção de Adoção, e os juizados menores em conjunto com a Freira Sora Maria Gomes Balbuena, Assistente Social da Maternidade Pública Santa Cristina, isto é, agências governamentais e a Igreja Católica. Este é o mesmo esquema que temos visto no tráfico de crianças nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Irlanda e outros. Este doloroso esquema industrial com o que impulsionou a evolução de crianças foi tão lucrativo, segundo a Freira Sora Maria Gomes Balbuena, disse que em apenas 3 anos movimentou mais de 3 mil adoções. Esta Freira estava à frente da coordenação de adoções durante mais de 12 anos. Vale ressaltar que a APA foi composta por advogados, médicos e religiosos ligados à Opus Dei, além do mais para fechar o círculo. Estava a Clínica San Ramón, que era o lugar onde os bebês nasceram, que logo eram atribuídos à Associação Espanhola para a adoção. No final dos anos 80, o processo de adoção foi passado para o Estado e foi nomeado como o diretor da mesma, o advogado José Maria Cruz, ou José Maria Cruz, mas as irregularidades, segundo o site, negam na anterior do corpo. Pastor Manuel Teoplício é preso, acusado de abusar de pelo menos 7 meninas em Brasília, no Distrito Federal, aqui no Brasil. Samambaia Na tarde de terça-feira, 14 de junho de 2011, policiais da 26ª Delegacia de Polícia prenderam o pastor Manuel Teoplício, de 51 anos. O religioso já estava sendo investigado desde janeiro do ano passado. Ele é acusado de abusar de 7 meninas, com idades entre 6 e 11 anos, segundo o delegado-chefe da 26ª Delegacia Policial, Mauro Aguiar. O acusado é pastor em Samambaia, há 13 anos, casado há 30 e tem uma filha de 24 anos. A polícia já identificou as 7 crianças que foram abusadas pelo pastor e estão se confiando que existem mais 3 meninas que possam ter sido abusadas por ele também. Os abusos aconteceram entre 2005 e 2010. Segundo a polícia, os atos não foram consumados. O pastor negou e disse tudo que era um complô contra ele. Ele já foi indiciado pelo estupro de vulnerável, atentado violento ao pudor, tentativa de estupro e pode pegar até 47 anos de prisão. E agora, as notícias do site Ovo Chico. BB12, Yui deixa a casa com 51,23% dos votos. Só falta um para a selva acabar de vez. BB12, Yui deixa a casa com 51,23% dos votos. Yui foi o eliminado da noite passada, na casa mais polêmica do Brasil. Com 51,23% dos votos, o lutador é um dos principais líderes da selva, que agora só tem Munique como representante. Ele disputou a preferência do público com o desafeto de João Carvalho e acabou sendo eliminado e dando adeus ao sonho de ganhar um milhão e meio de reais. Imaginei que estava tendo a rejeição, selva, né? Fico feliz que não tive essa rejeição, declarou Yui no palco de bebê. E sobre Liza? Dentro da casa, eu estava apaixonado por ela. Aqui, fora, por eles, família. Mas, após Bial ter contado que a garruxa achou saudade por ele no grano hermano, Yui disse que irá esperar por ela. Por outro lado, João Carvalho sobreviveu ao seu terceiro paredão e fica cada vez mais forte no jogo. Resta saber se o mineiro terá essa mesma força contra o representante da praia. Trajetória do Bíblio Yui sempre ficou como um dos principais líderes da selva ao lado de Rafa. Desde o início, ele sempre procurou manter o grupo unido e fazer com que todos votassem em uma mesma pessoa para que a selva se mantivesse forte no jogo. Com exceção do paredão, já que Renata e que a mineira saíram de antecedora, toda vez que a selva enfrentou a praia no paredão, saiu derrotada. O público não aceitou a tática de Yui e companhia de combinar voz e declarou uma verdadeira guerra contra outro grupo. O lutador de Muay Thai também protagonizou o principal romance da casa com a gaúcha Liza. Desde a primeira semana, eles formaram o principal casal da 12ª edição do Big Brother Brasil. Sempre discutindo, mas fazendo os pazes em seguida, o casal foi extremamente importante no jogo. Liza, ao lado de João Carvalho, foi o divisor de águas entre a praia e selva. No primeiro rompimento do casal na casa, a fofoca de Yui causou a briga de Liza com Rafa e companhia e ela saiu da selva e foi para a praia. Por causa da briga do casal, Ronaldo foi o primeiro membro importante da selva a ir para o paredão e, consequentemente, eliminado. Depois, os dois reataram na molo. Liza voltou para a selva, deixando os integrantes à praia revoltados e, mais uma vez, eles mexeram com o jogo. Em uma das festas, Liza contou para Yui sobre a traição que João Carvalho planejava fazer ou não botar em Fabiana, como havia combinado com o grupo. O lutador contou para Rafa e isso ocasiou um enorme conflito entre o Carioca e o Mineiro Carvalho. Com isso, a traia ganhou mais um integrante e se fortaleceu no jogo. Desde então, um por um, da selva foi deixando a casa do líder. Yui também foi o brother que fez sexo na casa, se tornou um lutador chorando e se derramou em lágrimas quando Liza deixou o confinamento. Na última semana, brigou com Jonas, com Monique e também ficou surpreso ao ver a amada entrando no Gran Hermano, o Big Brother espanhol. Agora só resta saber se os dois continuarão no amor fora da casa. Yui agora torcerá por Monique, única selvagem no jogo. Rodrigo Santoro e Aline Moraes lançam um filme em São Paulo. Ator vive o papel do jogador de futebol, Heleno de Freitas. Rodrigo Santoro e Aline Moraes lançaram o longa Heleno em São Paulo na noite de ontem, terça-feira, dia 13, no Cinemarque e Guatemi, em São Paulo. Os dois são os protagonistas de Heleno, que teve sua pré-estréia na última segunda-feira, no Rio de Janeiro. O filme conta a real história de Aline de Freitas, crack e Botafogo nos anos de 1940, que faleceu numa instituição psiquiátrica. Ronaldo e sua esposa, Bia Antony, prestigiaram a primeira na capital paulista, assim como Aline Braga, Nelson Mota e a namorada Paula Pessoa. Ronaldo e a esposa, Bia Antony, com Rodrigo Santoro e Aline Moraes. Aline Moraes mostrou todo seu charme e elegância, trajando o lindo vestido e Alice Braga. Nelson Mota e a namorada, Paula Pessoa. E agora, a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Maria Fernanda Cante de Gabriel Duarte, prestigiam o Jane Kim no teatro. A atriz compareceu, inclusive, no caminho do ator, para dar os parabéns. A reescreia do espetáculo Proel, protagonizado por Rinaldo Jane Kim, que volta aos palcos depois de um longo cantamento contra a infância e a infância, parou a vida de alguns artistas famosos na noite de ontem, terça-feira de atriz. Amigos do parente do ator, correram para o Teatro FAP, no Higienópolis, na Central de São Paulo, para acompanhar a primeira apresentação de Jane. Entre os convidados, Rafael Almeida, que esteve recentemente no palco de Avidão, na Agência da Globo, foi um dos primeiros a chegar. Admirador convicto do protagonista, ele estava na expectativa de ver o excelente espetáculo. Ele acabou de passar por uma batalha e provoquei um grande guerreiro. É um cara iluminado, cheio de força, e eu tinha certeza que ele ia se superar. Eu não tinha assistido na primeira vez, porque estava gravando a novela A Vida da Gente, e não tive como ir assistir. Inesperadamente, Marcos Mion também surgiu entre os amigos do ator, para ver a reestreia do espetáculo. Fã confesso do trabalho de Jane, o aprisionador disse que estava ali, para aplaudir, de pé, a vitória do galã. Para quem acompanhou a batalha dele, tem de aplaudir, porque deu um exemplo para todos nós. Ele sempre foi um cara muito iluminado, sempre gostei demais de estar com ele. Você olha no olho dele, aí é como se ele te alimentasse, deu um exemplo para todos nós. É muito emocionante estar aqui, estou muito feliz, vou aplaudir com gosto. Tem de aplaudir por tudo, pelo espetáculo, pela vida. Logo que começou a apresentação, as cortinas se abriram, e quando Jane Kim falou sua primeira frase, boa parte da plateia começou a aplaudir, e muitos também se levantaram em reverência ao ator. Ele não se manifestou para não perder a participação do personagem. Depois de mais de um maior espetáculo, o galã também ficou com o público, e ainda fez um agradecimento muito especial a sua mãe, Luísa, que acompanhou o espetáculo com o ator. Ao sair das referências do teatro, todos estavam impressionados com a força que Jane imprimiu em cima do palco, no papel do Crácula Gustavo. Leonardo Lidioinho foi um dos que ficou emocionado com o que viu. Foi emocionante ver o cara passar, foi este momento tão delicado. A gente acompanha de uma maneira ou de outra. Somos colegas de trabalho. Eu queria muito ver a peça. A gente ficou assustado pela interrupção da peça, todos acompanhando a recuperação dele. O Jane está de parabéns. E o espetáculo é lindo. Gabriel Duarte chegou a visitar o ator no camarim, e saiu de lá muito emocionado. Ela que conhece um amigo de longa data, diz que ele é uma das pessoas mais queridas que já conheceu. É uma emoção imensa, enorme. Eu não tinha visto. Essa é a primeira vez, e eu estou muito feliz que eu pude ver o Jane neste trabalho. O que a gente quer é que ele esteja fazendo todas essas coisas. Todas essas alegrias que ele pode dar para nós. Ele é uma das pessoas mais queridas que já conheci, e já tive privilégio de encontrar a vida. É um amigo muito querido, que amo. Foi emocionante ouvir-o desde que entrou no palco. Quem também esteve no camarim foi Maria Fernanda Cândido, e chegou em cima da hora para ver a peça, mas não perdeu um minuto da apresentação. Eu fiquei muito feliz de ter vindo, de ter estado nesta noite mais que especial para o Jane, e para todos nós que adoramos ele. A peça está maravilhosa. Ele está com muita força no palco, e muito potente. Eu fiquei até surpreso, porque imaginei, sei lá, mas ele está arrasando forte, assim como é que Marcos e a Maria Manoela. E é um elenco muito bom, além do dia, são milhares, até. E por falar na atriz que interpretou Tecla, a Maria Manoela tem um show de representação em cima do palco, e funcionando a todos com a força de sua personagem. Ela está também muito feliz com o retorno do seu companheiro. A gente está muito feliz, e para nós é uma emoção lutar com todo mundo. O Jane está bem e com saúde. Ele está bem, com vontade de trabalhar. Isso é o mais especial. Reinald Jane Kine, Maria Manoela e Eric Marmo. Eric Marmo não poderia ser diferente. O ator, que é amigo pessoal de Jane Kine, ficou emocionado ao ponto de derramar lágrimas com as palavras do ator. Ele também elogiu o estilo careca do parceiro. Como se explica a emoção? É impressionante como Jane voltou mais forte, com uma voz mais poderosa. Até esse visual novo ficou engraçado, porque compôs muito bem. Ele chegou a comentar que, se soubesse que ficaria tão bom, eu ia raspar a cabeça na primeira vez. Ficou tão bem, a careca. Mais forte e compõe bem este personagem cruel. Sobre o espetáculo. Cruel, escritor Auguste Stilberg. É uma mistura de drama e suspense, no qual as características dos personagens mestres, vigilidade, manipulação, egocentrismo e soberba. A história traz relações de amor e amizade, ódio e paixão, volupe e desconfiança, entre outros sentimentos inerentes à natureza humana. Gustavo, em Nautane Kine, morreu de uma vingança, induz o jovem e inocente Adolfo. Eric Marm, a suspeitava fidelidade de sua esposa, Tecla, a Bahia Manoela. Contudo, o rapaz não sabe que Gustavo é o ex-marido de sua amada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morim, edição 1907. Fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da sua vida. Abençoada, abençoada. A cobertura é o dia de ficar contigo, hein? Assim é, Alô Pai. Pule.